Diz pra mim que o nosso fight tá de pé Eu afirmo com certeza dessa vez Não vou furar de novo Bola uma desculpa, marca um rolé Não marca a hora pra voltar porque Não vou soltar seu corpo Não vou soltar seu corpo Logo você, uma moça, casa, tem que se envolver Com cara de rua, nem fez questão De cortar minhas asas pra me ver voar nas ruas Eu vou deixar a porta aberta te esperando O que importa é se a gente tá pegando Eu não tô buscando ser prioridade Tô aqui só pra matar sua vontade Sabe aquela boca que cê tá sonhando Vai passar a noite inteira te beijando Eu não tô buscando ser prioridade Tô aqui só pra matar sua vontade Lá por você, uma moça, casa, tem que se envolver Com cara de rua, com cara de rua Com cara de rua, nem fez questão Eu não tô te beijando Eu não tô buscando ser prioridade Tô aqui só pra matar sua vontade Eu vou deixar a porta aberta te esperando O que importa se a gente tá pegando Eu não tô buscando ser prioridade Eu não tô buscando ser prioridade Tô aqui só pra matar sua vontade Diz pra mim que o nosso site tá de pé Eu afirmo com certeza dessa vez Não vou furar de novo Não vou furar de novo